O que é isso? Estão a deslocar um dos seus caminhões aqui perto. Estão a passar agora pelo beco. Estão a deslocar um dos seus caminhões. Estão a deslocar um dos seus caminhões. Estão a deslocar um dos seus caminhões. E meu, nunca pensei que ia ver este sítio ganhar vida novamente. Estás a fazer um bom trabalho, amigo. Estás a deslocar um dos seus caminhões. 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 Obrigado.